Uma reunião de amigos da internet, do cinema, da música, todos com um nome na lista. Nova York faz uma homenagem aos Ramones. A arte do dia a dia na visão de Nina Bobardi. Uma das exposições mais marcantes da arquiteta Nina Bobardi no MASP é remontada há 47 anos. A mostra A Mão do Povo Brasileiro reúne objetos do cotidiano vindos de todo o país. Trazer a cultura popular e o fazer popular para dentro do museu sempre foi um desejo de Nina. Uma forma de aproximar o público da arte e de suas raízes. Foi nesse espaço, o primeiro andar do MASP, que Nina Bobardi fez a exposição inaugural do museu em 1969. A história do Brasil é uma história grande de liberdade, de abertura, não é mixa. Tem ainda índio, selvagem, não tem? É? Qual é a terra que tem essas coisas? Hoje essa história é recontada. O que a gente fez foi uma reconstrução a partir de fotografias, onde a gente conseguiu encontrar 975 objetos que estão repetindo as mesmas tipologias, ou seja, os mesmos tipos de objetos que havia na exposição original. E por sorte, conseguimos encontrar 55 trabalhos que estavam na mostra de 1969. A gente está diante de algumas das obras que são da exposição inaugural. Sim, dentro dessas 55 peças, grande parte delas foram encontradas no Instituto Nina Bobardi, que abriga a coleção da Nina Bobardi, do Pietro. E a gente conseguiu encontrar um belo conjunto de tapeçarias e também de colchas de retalho geométricas que estão aqui no fundo. Além disso, também a gente encontrou esse Jesus Cristo morto, do Museu de Arte Sacra, que está em cima dessa pirâmide. Estava nessa mesma posição, embaixo dessa mesma pirâmide, na exposição de 1969. Na curadoria, existe também uma questão política? Porque a própria Nina, na época, já tinha uma resistência à ditadura, enfrentou uma resistência, enfim. Existe uma proposta radical da Nina, que está sendo reencenada agora, que é trazer para o Museu de Arte uma produção que não necessariamente é tida como artística, mas que para a Nina essa era uma questão já superada. A Nina preferia chamar uma pintura do Portinari ou uma enxada de trabalho, não chamar a pintura do Portinari de obra e uma enxada de utensílio, de artefato. São ferramentas, bonecas de pano e de orixás, colheres de pau, cerâmicas, cestas de palha, objetos do cotidiano da cultura popular usados do Nordeste ao Sul do país. O MASP ainda apresenta uma mostra de filmes sobre a cultura popular nos anos 60 e 70, como o curta-metragem da artista plástica Ligia Papi, apresentado na mostra original, e que fala sobre a produção de cerâmica do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. A nossa ideia em refazer essa exposição em 2016 é aproximar novamente o MASP da cultura popular e pensar qual é o papel do popular no Museu de Arte. Pensar quais são as fricções que esses materiais, que esses trabalhos podem gerar com a nossa coleção de arte europeia e moderna brasileira, que estão no segundo andar, nos Cavaletes de Vidro. Pensar quais são as fricções entre a produção popular contemporânea, como essa exposição não olha para o passado, de certa forma. Ela traz o passado para o presente e aponta caminhos para o futuro. O Cunha Júnior foi conversar com a banda Nominalistas. O grupo usa o YouTube para divulgar o trabalho. E tem uma coisa super interessante. Todos os integrantes têm um canal nessa mesma plataforma. Inclusive, dois deles com muitas visualizações. Nominalistas. Nome veio da U... Ele começou com uma brincadeira, Cunha Júnior. Porque a gente brincava muito de que em todos os lugares hoje você tem que ter o Nominalista para entrar. Então ficou isso. A gente falou, não vamos brincar de ser uma área VIP. A gente, na banda, todo mundo tem o Nominalista. Agora eu quero fazer momento curiosidades da banda. Vou começar por você aqui. Você é primo do Fábio Júnior? Eu sou sobrinho do Fábio Júnior. E aí? Isso tem alguma influência? Influência? Tem, total. Total. Eu venho de uma família de músicos também. A minha mãe é cantora. O meu avô era baixista. Já é falecido. Eu herdei o contrabaixo dele. A Cuxa. Tudo partiu sem dar adeus. Ficou comigo e sou... Roger, você tem um canal muito legal no YouTube. Se chama... Qual é a trilha? Qual é a trilha? Faz trilha de games, de filmes, temas... Mas é legal que você... Exatamente. Você faz o público ter que adivinhar. Como é que é o processo? O processo é que eu vou... Tem tipo uma forca do lado. E você tem que adivinhar. E eu vou dando as letras conforme vai passando. E a pessoa tem que adivinhar. Então é um canal interativo também. E tem um então que é mega famoso no YouTube. Que é aqui, ó. Bruno Bottas. E pra completar com chave de ouro, você com certeza lembra daquela cena. Que a galera voa de bicicleta, escapando da polícia, né? E o Elliot passa na frente da lua com ET. Aquela cena classe, né? Começou como uma brincadeira. A gente pegou um sofá, pegou uns panos lá em casa. E começamos a falar de cinema no YouTube. E isso começou a dar muito certo. Começou a chamar a atenção de gente importante. Como o próprio Cunha Júnior que veio falar com a gente. Foi verdade. Mas como nós sabemos, não foi bem assim no começo. Se eu colocar lá no YouTube, na busca, menino maluquinho, tem? Olha, deve ter alguma versão pirata do filme lá. Com certeza. Ninguém é perfeito. Isso aqui ele fez, o menino maluquinho. Que cresceu, tá com barbe e tudo agora. Eu fiz o filme Menino Maluquinho 1 e o 2. Eu fiz em 94 e em 97. O YouTube hoje é um canal importante pra uma banda. Sim, porque no passado você tinha a mídia tradicional. E com puta investimento consegui atrair atenção pra sua banda, né? Hoje em dia tem o YouTube, que é um veículo de graça. E você só tem que saber como trabalhar com ele, né? Vivendo em São Paulo Vivendo em São Paulo Vivendo em São Paulo A gente, esse álbum, segundo álbum que a gente lançou, a gente fez um trabalho de que a gente foi, usou o YouTube como o veículo pra lançar ele ao mesmo tempo que a gente tava produzindo. E a gente fez da maneira que a gente conseguia, assim. Virava a noite, reunia a galera, tinha ideia pra vídeo e foi alimentando o canal ao longo de sete meses, produzindo um conteúdo. É a principal plataforma pra se tornar conhecido de vocês. Assim, a gente sustenta a nossa rede, a gente consegue público porque a gente tem outros projetos. Então a gente chama o pessoal do Qual é a Trilha, o pessoal do Pipocando pra ir ouvir a banda. Então a gente consegue interagir o público. Falar hoje qual que é a fórmula pra ser relevante no YouTube, não sei, ninguém sabe. Às vezes acho que cansei de querer Vamos viver o agora E tá todo mundo procurando essa fórmula. Cinema, até a próxima segunda-feira tá em cartaz a mostra Mulheres em Cena no Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo. São filmes de diretoras latino-americanas com direito a mesas de debates com as cineastas. Amanhã, quem vai estar na mostra é a argentina Lucrécia Martel que dirigiu O Pântano, A Menina Santa e A Mulher Sem Cabeça que é o último longa dela, lançado em 2008. Esse ato vai ser quebrado no ano que vem com o lançamento de Zama, filme que já tá na fase de pós-produção. A família e a condição da mulher são temas recorrentes do trabalho da Lucrécia. Você quer conhecê-la? Não tem debate. Nesta quarta-feira, às sete e meia da noite após a exibição do filme Que Horas Ela Volta de Ana Mui Laer. E o Metrópolis volta já antes. Que tal uma dica? Melhor, quatro. Quatro dicas de exposições legais em São Paulo de graça. Ah, gostou, né? E aí Tchau. Tchau. Metrópolis de volta e o nosso assunto é literatura. Nas entrevistas que eu faço com os escritores, o que eu vejo é que nunca é tranquilo o ato de escrever, parece isso. O processo está sempre ligado a um pouco de sofrimento, as reflexões. Eles estão sempre, inclusive, se questionando se são mesmo os escritores. Agora, como é essa angústia, essa expectativa para quem acabou de publicar o primeiro romance? A Isabela Noronha e a Sheila Ismanioto podem falar das próprias experiências. Elas estão aqui com a gente. A Isabela é autora de Resta 1 e a Sheila de Desesterro. Ah, que já é um nome inventado. Boa noite, bem-vindas ao Metrópolis. Boa noite, Adriana. Que bom ter jovens talentos aqui da literatura. Que bom estar aqui. Que bom, que bom. Vamos começar com a Sheila. Sheila, Desesterro é uma palavra inventada? E por que só essa palavra dava conta do seu livro? Eu acho que essa coisa da palavra inventada é bom porque quando você vai, quando você encontra uma palavra que você não entende, você tem que ir em uma dimensão mais profunda dela para chegar no que ela significa. Não é só buscar na memória do que alguém disse ou ir no dicionário. Ninguém vai achar o que significa desesterro no dicionário. Então, eu fiz um livro, na verdade, que é para você descobrir o que significa desesterro. E que é essa relação profunda com a terra, com o feminino, essa relação profunda com as palavras, inclusive. A gente tem uma saga de mulheres no seu livro, né? Sim, sim. São mulheres muito fortes, né? Que tem... São mulheres e é um universo feminino também, né? São mulheres... As mulheres são mulheres, a cidade é uma mulher, a cidade são mulheres, a terra é uma mulher. Então, nós estamos diante de diversos corpos de mulheres nesse livro. Que maravilha. A Isabela Resta 1 é um romance que também tem uma personagem feminina muito forte e é uma matemática que perde a filha. Isso. Perde, na verdade, é que a filha é desaparecida, a filha desaparece, né? Isso. Esse tema do desaparecimento de crianças te chega a como? Ele... Eu cheguei a esse tema por uma reportagem que eu fiz há mais de 10 anos e uma reportagem que eu nunca esqueci. Eu sou jornalista e conversei com mulheres que tinham filhos desaparecidos. E aí eu acho que a melhor definição é essa. Elas têm os filhos ainda, né? Porque o desaparecimento, ele é a falta justamente de uma conclusão. Então, até isso é negado para elas, né? E, então, a partir dessas conversas, dessas entrevistas, foi que eu tive a ideia de escrever esse livro que trata desse tema. Na verdade, sobre uma mulher que não desiste de procurar a filha. Mais do que uma mulher que tem uma filha desaparecida, é uma mulher que continua buscando por essa filha. Dois temas. No seu livro, Sheila, você falou dessas muitas mulheres e esses muitos corpos femininos. E a gente tem essas mulheres, essas protagonistas em dois momentos da história, em dois locais diferentes, né? Só para o pessoal em casa ficar com vontade de ler. Tem que ler, que os dois são ótimos os livros. Agora, são temas, gente. E no seu, Isabela, no Resta 1, tem essa mulher e a gente entra muito na cabeça dela, né? E eu acho isso muito difícil de escrever. E o seu livro tem uma linguagem também, tem uma quebra de paradigma, tem uma linguagem oral. Aí eu estou falando da Sheila também. É muito impressionante. E eu estou falando tudo isso, gente, para perguntar o seguinte. Falando que a Adriana vai parar. Para perguntar o seguinte, que difícil que é fazer isso no primeiro romance. O quanto vocês sofreram pelas escolhas que vocês fizeram para esse primeiro romance? Você teve escolha? Para começar. Não, porque eu sinto que eu não tive escolha. Não teve escolha? Não, não, não. Não teve escolha. Eu tinha que escrever esse livro, assim. Então, eu fui nele. Essa coisa que você falou dos corpos, essa coisa do ritmo, tudo para mim veio de uma ideia que era escrever um livro que a gente lesse com corpo, sabe? Que a gente lesse, quando você lê um bom romance suspense, por exemplo, você lê assim, né? Você não é assim, sério. Ninguém mantém a postura diante de um bom livro. E eu queria um livro que tirasse a postura das pessoas. Você queria deixar a gente desconcertado. Exatamente. Então, e aí, quanto a isso, eu não tive escolha, assim, porque foram uma espécie de exigências que eu tinha que escrever essa história, eu tinha que escrever sobre essas mulheres. E por isso que eu pergunto, você teve escolha? Não, eu acho que eu vou na linha da Sheila. Eu acho que uma vez que eu escolhi o tema, ele foi me pedindo e aí eu acho que eu tinha, eu não tinha, era pegar ou largar. Na verdade, entregar ou largar. Então, acho que eu vou na linha dela. Eu também sinto, eu não tive escolha. E a opção pelo mergulho, né? No coração, mais do que na cabeça, acho que dessa mulher, com certeza, assim, foi um exercício de empatia bastante sofrido. E, mas, assim, por outro lado também, eu não acho que a gente faz literatura de outra forma, né? Falando de, acho que não dá para ficar no meio do caminho, não dá para... Não, não dá para ficar no meio do caminho. Se a gente quer fazer um livro que contagia o leitor, a gente precisa ter contagiado por ele. É uma coisa, parece simples, mas é isso. É, agora tem duas coisas aí. E o tema pegou o que vocês tinham que falar e os recursos que a gente tem para falar sobre isso, né? E os que a gente busca, né? E os que você busca para falar sobre isso. O processo, escrever esse livro para vocês duas, foi também tão doloroso ou tão difícil quanto os depoimentos que eu tenho de outros escritores? Ah, eu acho que sempre, né? Acho que a Clarice que fala que escrever é quebrar pedra e eu concordo plenamente, assim. Eu tive que... É bom, escrever do Existerro foi o que fez eu me tornar quem eu sou agora. Então, toda a transformação que eu tive nos últimos quatro anos agora, tudo passou pelas buscas que eu fiz e pelas escolhas que eu fiz na minha vida, tudo na direção de escrever esse livro, assim. Então, muita estrada. É, você... Você não é capaz de escrever mesmo, assim. São processos que demoram três, quatro anos, mais ou menos, esses processos desses livros. É, eu demorei mais ou menos isso. E eu acho que o processo da escrita, acho que existe essa ideia e é, em parte, verdade. É muito solitário. Mas eu conversei com muita gente. Eu acho que eu tive muitas pessoas que me ajudaram na caminhada. Às vezes, direta e indiretamente. Então, eu assisti muitos... Eu tinha a minha memória da minha conversa com essas mulheres. Eu busquei na internet assistir depoimentos delas. Isso tem aos montes. E conversei sobre a matemática. Eu tive uma ajuda de uma professora aqui de São Paulo e também do professor Flávio, que, à época, era diretor do Instituto de Matemática da USP e que também é escritor. Então, foi um encontro muito legal. Tem esse mergulho, né? Eu acho que essa pesquisa, assim, é como se fosse uma preparação para uma oferenda. Porque o livro tem um caráter de oferenda, né? Você devolve para o mundo, de preferência, multiplicado aquilo que você trouxe para você. Então, esse trazer para a gente é muito importante. E é muito importante, por mais que seja solitário, ter um milhão de gente em volta. Claro, claro, claro. Assim, é solitário, mas a gente não consegue fazer sozinha, né? Isso, né? Porque... Tem esse processo. E o primeiro livro, as duas são finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura. Um dos prêmios baralados aqui no cenário dos livros, né? Estão concorrendo na categoria de melhor autor estreante com menos de 40. 40, jovens, e viver de literatura é um sonho para vocês? Ou isso aqui é uma vírgula num trabalho maior? Vocês querem ser professoras, você quer ser uma jornalista? A carreira de jornalista é mais importante que a da literatura. Viver de literatura é um sonho? Acho que para mim é um projeto, é um desejo muito grande. E ter o tempo para poder me dedicar ao próximo livro, aos próximos livros e as coisas que são relativas a isso, com certeza é um desejo muito grande. E o prêmio ajuda bastante nisso. Eu ganhei uma bolsa agora do Rumo do Itaú Cultural, então o próximo ano, o próximo livro está coberto nesse sentido. Então, muito bom, né? E ao mesmo tempo eu acho que, independentemente disso, a literatura é um projeto de vida, assim, quem resolve escrever não vai escrever. Não é que nem futebol, que você joga os finais de semana e tudo bem. É uma coisa que você vive aquilo. Então, eu tenho uns trabalhos, pessoas me perguntam, mas você faz umas coisas em vídeo também? Não, não, não. Eu faço literatura. Eu boto literatura em tudo que vier na minha frente. Se parar do meu lado, eu boto literatura. Como literatura? Não, do jeito que a gente dá. Que ótimo. E então, essa aqui, olha, estão os dois livros na minha mão, são as dicas do Metrópolis. Essas duas autoras que estão aqui iniciando a carreira na literatura. É o primeiro romance, mas eu fico olhando para vocês e penso, é o primeiro romance, mas vocês já trabalharam bastante. E muito obrigada pela presença de vocês aqui. Boa sorte. Obrigada, Adriana. Obrigada. Foi um prazer. Agora o Metrópolis abre espaço para o interior de São Paulo. Você vai ver agora algumas atrações culturais desta semana no Estado. E aí E aí E aí Nesta quarta, o Museu da Imagem e do Som apresenta um ciclo de debates chamado Global Strike, Arte e Ativismo em Rede. A proposta é discutir questões que enfrentamos hoje, como as manifestações estéticas e políticas, o fim das fronteiras entre o digital e o analógico, os mecanismos de controle e vigilância da sociedade. Poxa, são temas interessantes, né? O filósofo Luiz Felipe Pondé, que é comentarista do Jornal da Cultura, está entre os palestrantes. São três mesas de debate, às dez da manhã, às duas e meia da tarde e às sete e meia da noite, sempre com entrada franca. Esse endereço que você está vendo aqui, ó, mis-sp.org.br, é o site do MIS e lá você encontra todas as informações. Notícia da música? A banda símbolo do punk rock vai ganhar nome de rua na cidade natal. A partir do dia 23 de outubro, Nova York vai ganhar a Ramones Way. A Rua dos Ramones será no bairro do Queens, em frente à escola onde os quatro integrantes originais estudaram. Joe, Johnny, Didi e Tommy formaram um grupo em 1974. O som rápido, direto e cru era diferente de qualquer coisa da época. A banda terminou nos anos 90, mas a legião de fãs só cresce. Por isso, não duvide, hein? Logo, logo, essa rua vai virar mais uma atração turística de Nova York. Mais música. A cantora e compositora americana Solange Knowles carrega um fardo pesado, a gente pode dizer. Você reparou no sobrenome dela? É, a moça é a irmã mais nova da super diva Beyoncé. Imagina quantas comparações e cobranças ela deve sofrer. Mas ela parece bem tranquila, viu? Apesar das duas terem algumas mesmas influências no som, o som da Solange segue outra trilha. Ela não é para multidões e é legal. O último álbum, curiosamente, é chamado de Sit at the Table, que significa na mesa, um lugar na mesa. E já tem dois vídeos recém-lançados. A gente mostra para vocês agora, Don't Touch My Hair, quer dizer, não toque no meu cabelo. É uma mulher negra falando isso. Vamos respeitar. Meu cabelo é símbolo de muita coisa. Esse foi o Metrópolis de hoje. Um beijo para vocês. Até já. Tchau. 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 Tchau.